Tem alguma coisa estranha acontecendo com os pombos. Eles começaram a roubar tudo o que vem pela frente. Essa é uma missão para a super equipe. Será que eles vão conseguir recuperar todos os itens? Esses pombinhos ajudantes estão me trazendo todas as coisinhas. Vocês são tão bons quando estão sob o meu controle. Agora faz sentido. Só podia ser você mesmo, Duende Verde. Por que você não deixa as pessoas em paz? Elas só querem se divertir lá no parque. Mas eu me divirto tanto estragando a diversão dos outros. Eu adoraria ficar e conversar, mas eu estou me divertindo demais. Vamos impedi-lo. Beleza, equipe. Primeiro precisamos devolver esses itens para os donos. Pessoal, siga o pombo. Ah, não vão não, aranhas. Meus ajudantezinhos estragaram o plano de vocês. Que pena! É tudo culpa daquele controle remoto. Espera, é isso? Aranha, você reconfigurou seu controle. Verdade. Para o meu barco parar de agir de forma estranha. De repente, se você reconfigurar o do Duende... Também consigo fazer os pombos pararem. Isso pode funcionar. De algum jeito eu tenho que pegar aquele controle. Nós vamos ter que surpreendê-lo. Com uma hiper mega blaster super surpresa. Está com as boquetas, fantasma? Eu nunca fico sem elas. O que houve? Não consegue acompanhar a minha batida? Para de fugir! Elas estão bem aqui. Oh! Desiste logo! Eu sou mais esperto que você! Tem certeza disso? Ah? Esqueceu que eu fico invisível, não é? Ah, grande coisa. Você me surpreendeu. Mas os meus pombos vão cuidar de você. Ah, essa não era a surpresa. Essa é a surpresa. A hiper mega blaster super surpresa. Meu controle remoto! Isso aqui fica comigo. Chega dessas distrações. Eu vou pegar o meu controle de volta. Ele está indo na direção do Aranha. Só mais um pouquinho. Ok. Hora de levar o Duende Verde para o chão. Temos que fazer isso juntos. Agora! Peguei o panador. Peguei o Duende. Aí! Imagina se as manobras que eu vou conseguir fazer com isso. Acabei de comer. Por favor, para. Pombos, me salvem! Dessa vez, não, Duende. Eu já alterei o controle. Hora de libertar esses pombos. Mas você não, Duende. Não vai ficar livre por um bom tempo? Desculpa. Sente diversão no parque para você. Baquetas, ioiôs e tecnologia. Graças aos hobbies da nossa super equipe, todo mundo conseguiu recuperar os seus pertences. Nunca se sabe quando um hobby pode ser útil. Basta às vezes. Para ser que não há mais caro. Apoio. 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 Apoio.